E aí pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre aparador de grama. Vou mostrar esses três modelos que a gente tem aqui em casa, vou dar minha opinião sobre eles. Se você gosta desse assunto, inscreve aqui para a gente, curte, compartilhe o nosso canal, tá bom? Vem com a gente que eu vou mostrar para vocês agora. Bom galera, já vou falando para vocês aqui que todos são para tomadas 110 e são de mil watts de potência cada um. A minha preferência é o da Trap, eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, o peso. Esse aqui tem 2,250 kg. Os outros, tanto o Tramontina como o Garden, tem 2,5 kg. Isso faz diferença na hora que você vai cortar a sua grama, porque se você ficar muito tempo cortando, pesa. Então esse aqui é o melhor. Em relação ao corte, são todos iguais. Em questão do nylon, esse tem um fio de nylon, a Tramontina também tem um fio de nylon, e a Garden são dois fios, só que eu não vi diferença na questão do corte. O da Garden, ele treme um pouco. Na hora que você está cortando, você sente uma trepidação na mão. O da Tramontina é um pouco mais barulhento e ele é mais pesado também que o da Trap. Já o da Trap, ele é mais leve, ele não faz muito barulho e corta igual os outros. Então, para mim, esse é o melhor. Agora, pessoal, eu vou colocar um link aqui em cima, falando de cada um, separado. Tá bom? Vem comigo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.